O Ministério do Interior saúda o 17 de setembro, dia do iraio nacional. Neste dia nasceu o Dr. António Agostinho Neto, primeiro Presidente da República de Angola, marcando assim, de forma inequívoca e indelevelmente, a história de Angola e do seu povo. Honra e glória ao líder que proclamou a independência nacional no dia 11 de novembro de 1975. Desde cedo, com um futurismo imanente, Agostinho Neto idealizou o pensamento de liberdade contra a opressão colonial, junto de alguns companheiros trilharam o caminho da independência e criou aliança ao nível da comunidade internacional que também manifestava a necessidade de pôr fim à exploração colonial, bem como do processo de transição política. Por isso, o nosso sinfónico e altivo grito melódico. 17 de setembro, hoje, amanhã e sempre, viva o dia do herói nacional e dia imortal da Revolução Angolana. Ministério do Interior, Governo de Angola.